Serio Gani, o bom menino, é um cara extremamente introvertido, caladão, não é da produção de conteúdo e por isso praticamente não ouvimos falar desde a derrota para Francis Enganou. Só que essa semana ele teve no programa do repórter Ariel Rouane e desabafou, contou a sua versão da história. Porque a pergunta ainda persistia, por que diabos ele arriscou tudo numa chave de calcanhar quando estava por cima no quinto round da unificação do cinturão dos pesados? A resposta, claro, tem sua lógica, apesar de ser tão ingênua quanto o movimento em si. Em primeiro lugar, Gani atestou que aquela ali é sua finalização favorita, que a treina bastante e complica todo mundo na academia com ela, não é como um golpe qualquer que do nada veio na cabeça. Ele inclusive pode provar isso apontando que a sua segunda vitória no Ultimate sobre o americano Don't Tell Manes foi com uma chave de calcanhar. O problema não está aí, está aí no cerne da questão. Gani disse que naquele segundinho que teve para tomar a decisão, se deu conta que Francis era o campeão linear e que para tirar o cinturão do rival precisava de uma finalização. Essa, claro, foi uma suposição terrivelmente errada, porque oficialmente para dois jurados a luta estava 2x2. Se Gani tivesse apenas mantido a posição, golpeando minimamente, considerando que o Enganou estava morto com farofa por baixo, era o campeão hoje. Tô sendo engenheiro de obra pronta aqui? Tô. Ele tinha como ter certeza disso ali na hora? Não. Isso até me fez pensar bastante sobre a questão da pontuação aberta. Só relembrando, nos últimos anos, boa parte das comissões atléticas dos Estados Unidos aprovaram a pontuação aberta para os eventos usarem caso queiram. O Invicta FC, aquele evento 100% feminino, inclusive, adotou a prática em março de 2020. E o que é pontuação aberta? Simples. Os Corners têm acesso, em tempo real, à pontuação dos jurados no final de cada round. Aí eles podem informar os seus atletas ou não. Eu, francamente, tenho aqui as minhas dúvidas se isso, na prática, funcionaria bem. É claro que transparência é ótimo, mas tem dois grandes problemas. Um, quando um jurado marcar algo bizarro, e convenhamos, isso acontece bastante, Aquele lutador que discordar pode se revoltar e perder completamente a concentração. E dois, se você venceu o primeiro e o segundo round e tem certeza disso, pra que lutar no terceiro? Certamente vai ter muita gente enrolando, desengajando, evadindo, e tornando um terço da luta monótona pro público. John Denner, guru do jiu-jitsu, costuma dizer que o adversário mais difícil de se enfrentar é aquele que não quer lutar. Eu duvido que com pontuação aberta teríamos desfechos espetaculares nos últimos segundos, como aquela cotovelada do Yair Rodrigues Pantera, porque naquele momento o zumbi coreano teria certeza da vitória e não precisaria continuar marchando pra frente. Enfim, entendem como uma pequena mudança na regra poderia produzir campeões diferentes? Sabendo que o placar tava 2x2, por exemplo, o Gani perderia o incentivo de buscar a finalização. Mas Dana White não gosta da prática, com medo de esfriar o final das lutas e resolveu não adotar a pontuação aberta no Ultimate. Agora, com tudo isso dito, o resultado 2x2 até aquele momento não tava controverso ou difícil de ver. Pelo contrário, era bem claro. E é trabalho do corner, principalmente em disputas mais longas, ir informando o lutador. Olha, a gente acha que tá 1x1, 3x1, acelera, administra, etc. Ainda que errem, o cara ali dentro precisa ter algum tipo de referência que ele confie. Aquele papinho de que tem que ir pra cima a todo momento e buscar o nocaute não produz campeão do UFC há muito tempo. E pra completar a série, a frase pra se tornar o campeão, você tem que bater o campeão no sentido dominar, nocautear e finalizar, porque com qualquer tipo de dúvida a decisão vai pra ele é uma tremenda lenda urbana do MMA. Porque não tem lugar algum nas regras unificadas do esporte qualquer menção de que, em caso de luta parelha, o campeão linear será beneficiado na pontuação. Ah, Renato, mas é extra-oficial, uma regra implícita, uma percepção que existe nos esportes de combate desde sempre. Sim, de fato, existem mais casos nessa direção. Jorge Sampierre vs. Johnny Hendrix, John Jones vs. Dominique Reis, Robert Whittaker vs. Joel Romero 2, Yuto Machida vs. Maurício Shogun 1. Mas também dá pra citar aqui lutas apertadas e controversas que as decisões foram a favor dos desafiantes, como BJ Penn vs. Frank Edgar 1, TJ de Lashaw vs. Dominique Cruz e Forrest Griffin, Quinton Rampage Jackson. No final das contas, o meu ponto é que não dá pra traçar um plano ou tomar decisão tão importante baseado numa regra que sequer é oficial. Repito, seria o Gani, seria o campeão peso pesado do UFC hoje se não tivesse agido conforme a lei das ruas sugere. Não tem jeito, é melhor fazer o que deve ser feito, contar com o profissionalismo dos juízes e, em última instância, com a pressão popular e entrar na luta por melhorias no esporte. Mas Gani não tem nem 4 anos de MMA e não foi campeão na primeira oportunidade que teve por esse pequenino detalhe. Certamente aprendeu bastante com a experiência. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos. O que vocês acharam dessa declaração do Cyril Gani que foi pelo instinto coletivo? Deu mole ou foi prudente? Tentou garantir o pão a qualquer custo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, deixa o joinha aí também, que ajuda bastante o sexto round a ser propagado pelo YouTube e, claro, se quiser nos ajudar ainda mais a concorrer a 5 camisas todos os meses e ter acesso a conteúdo exclusivo, aliás, pros membros do canal eu fiz um vídeo quinta-feira, tá? É o último post lá na aba Comunidade. Eu falei uma das principais lições que eu tive em 10 anos de sexto round produzindo conteúdo pra vocês com um vídeo bem legal. Não esquece de ir lá na aba Comunidade. E quem quiser assistir esse vídeo e concorrer às camisas, como eu disse, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. E não percam a última resenha do canal que foi do Lucas Carrano falando sobre o culto ao Charles do Bronx de lutadores e imprensa americano que lascavam ele antes da vitória contra o Poirier. Pra entender tudo e como mudou isso, é só clicar no link aqui do lado. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado. Obrigado.